A gente faz esse trabalho aqui na escola, segundo ano que a gente está aqui, onde a gente mostra todo o equipamento da marca, a gente mostra para eles toda a área tecnológica e a gente apresenta e vem embarcado nas máquinas, onde efetuamos a calibração do produto, fizemos teste de perfil e mostramos para eles condições reais de trabalho que eles vão estar vivenciando no dia a dia, no campo com o produtor. Então a gente ensina eles, mostra como funciona e como operar da forma correta, para que não venha estar havendo falhas e controvérsias no campo. E qual é a importância de trazer esse conhecimento aqui para os alunos? Bom, a importância para eles é muito grande e para o produtor também, porque quando você tem uma equipe técnica que sai da teórica, que é a sala de aula e vem para o campo para fazer essas aulas, então tem um conhecimento bem mais a agregar para eles. Então soma muito, tanto a teórica como a prática, então eles fez a teórica e logo em seguida faz a prática para melhorar e chegar mais afiado no campo. E essa parceria com vocês de disponibilizar essas aulas são somente aqui no nosso município? Sim, atualmente a gente está trabalhando aqui na região do Alto Garça, que aqui tem a escola agrícola. Eu fui estudante aqui, me formei em 2010, a gente está trazendo esse trabalho para cá e nas outras regiões a gente faz mais em fazenda mesmo, com operadores. Hoje nós recebemos o pessoal da Estar aqui com a oportunidade de fazer a apresentação dos equipamentos deles de espalhamento. Essas aulas práticas são de suma importância para os nossos estudantes, para aquele aprendizado futuro. Principalmente nós estamos com estudantes de terceiro ano agora e estão internando nosso técnico em agropecuária, então eles vão estar para o mercado de trabalho a partir do final do ano. Então, quando a gente recebe uma parceria dessa com empresa tão grande no nosso mercado, ajuda o conhecimento dos nossos estudantes. Bom, Gustavo, e como que essas aulas práticas podem agregar no currículo deles? Ah, sempre eu falo que só na teoria não tem como passar todo o conhecimento para os nossos estudantes. Então, quando a gente tem o desenvolvimento dessas aulas práticas, consegue agregar junto a teoria e as tecnologias que os equipamentos, que as empresas grandes estão no mercado, que é uma coisa que a gente não tem a oportunidade de ter aqui na escola o dia todo. E como que as turmas foram divididas? Hoje nós fizemos uma divisão, caso que pelo número de estudantes nossos, dividimos a parte da manhã, foi a turma toda, fizemos toda a parte teórica do equipamento, mostrou como o equipamento funciona, a parte de aferição e regulagem. E agora, na parte da tarde, dividimos a turma em duas turmas, turma do segundo ano e turma do terceiro ano, para ver essa parte mais operacional, essa parte do GPS, de como você fazer essa parte operacional do equipamento. E agora, vamos lá.